Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não, não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Eu te amo 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 Oh, 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 oh Eu te amo 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 Pertinho de você Cada vez que eu te olho Meu coração bate sem parar E eu fico cheia de amor E eu fico louca pra amar Já nem sei esconder E eu tremo só de te ver e olhar Mas fiz o não ver você E fiz o não te gostar Uh, 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 uh E fiz o não te gostar Uh, 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 uh Eu não vou mais resistir Uh, 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 uh Só quero estar ao seu lado Uh, 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 uh De que adianta eu viver Assim Sem ter você Perto Eu te amo Ai, bigode Espera aí O que você está deixando? O que você está deixando? Obrigado, obrigado